Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cão Inobre e estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius, protagonista, que tá dando o que falar. Exatamente, rapaz. Estou aqui com meu querido Alanius, o protagonista, porque nós temos que conversar novamente, cara, sobre Cole Young, pra poder falar sobre algumas coisas aí que a gente viu recentemente no Reddit, que marcaram a gente, inclusive, muito obrigado mais uma vez aí, galera, por tudo, entendeu? Por essas marcações e tudo mais. Nós temos que entrar aqui no assunto sobre essa armadura que o Cole usa no filme e também aproveitar e poder comentar sobre os poderes dos personagens ali, que a gente viu essa postagem interessante no Reddit que marcaram a gente, de um cara comentando sobre o roteiro vazado de 2018 e algumas pessoas que possivelmente foram ver uma exibição aí fechada do filme, mas não podem comentar absolutamente nada, mas que, por algum acaso, saíram algumas informações que explicam melhor como os personagens usam esses poderes. Mas antes de continuar a falar sobre tudo isso daí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam que tá rolando sorteio de uma máscara do Scorpion lá do Mortal Kombat 11 em formato miniatura, por enquanto. Nós teremos ainda em tamanho real pra vocês colocarem no rosto do Scorpion do Sub-Zero também, que vamos sortear, lá na plataforma roxa. Tá aqui embaixo no comentário fixado. Se você quer participar, é só acessar aí e se tornar um sub de graça. Basta vincular a sua conta do Prime Video, a sua conta lá do Swift aí, da roxinha, que você vai participar. E faltam apenas, pelo menos da última vez que eu vi, 11 subs pra poder completar os 100 que nós precisamos pra poder fazer o primeiro desses sorteios. Então corre lá pra não perder, que vai ter mais gift card, vai ter jogos também. Então, cara, é muita coisa boa lá. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar nossa telinha aqui pra gente poder começar a discutir primeiro essa questão do Cole Young aqui. A gente tem essa cena onde ele tá com o nosso querido Goro pulando pra cima dele. E nós podemos ver aqui um pouco da sua armadura, que é o que muitos estão achando aí, inclusive a gente. E aí, cara, antes da gente entrar nesse assunto, tem um frame específico aqui, ó. Na hora que o Scorpion tá indo embora, vamos dizer assim, né? Que é possível ver que ele dá uma iluminada nessa roupa do Cole, ó. Vou até passar aqui, ó, um pouco mais devagar. A gente pode ver um pouco da textura dessa roupa. Passando um pouquinho mais pra frente lá pro final, a gente consegue ver um pouquinho melhor também, ó. Aqui, ó. A gente pode notar que não é uma coisa assim, simétrica, lisa. É uma coisa um pouco mais rústica, mais texturizada, assim, né, Alanius? Não me parece ser uma coisa que ele vestiu. Parece uma coisa que se formou ao redor dele, né, cara? Parece uma carapaça, sabe? Aquela casca grossa por cima, assim. No braço ali, fica uma parada estranha que me parece algo que foi colocado ali, né, e preso de alguma maneira. Mas no restante, tanto no antebraço, na hora que a gente vê, parece que tem umas entradas assim, uma parada meio que escamosa ali, uma aparência bem estranha. Não me vem à mente algo que se assemelhe a isso no que diz respeito à armadura de um guerreiro que tá indo pra combate, aquelas que você veste. O negócio é muito bem trabalhado. E essa daí, realmente, é uma aparência muito rústica, né, o termo que você usou. E aí, aonde esse post do Reddit que a gente tá comentando com vocês entra? Eu vou deixar essa imagem do Cole aqui por enquanto. O cara lá comentou que dentro do filme tem um conceito chamado Xi, que cada personagem ali dentro tem. E isso é uma simbolização de um poder interior que esse personagem tem. E eles vão treinar com o Raiden justamente pra poder descobrir esses poderes, pra poder fazer despertar esse poder. Então, esse seria, na nossa compreensão, o motivo deles treinarem com o Raiden, entendeu? Se isso daqui, de fato, for concretizado de acordo com o que esse cara falou, né? Negócio do roteiro vazado, pessoas que assistiram aí a exibição fechada do filme e tal, mas, pelo jeito, não podiam falar. Pode ser que soltaram algumas informações aqui e ali. A gente nem sabe, de fato, se essa exibição aconteceu. Mas tem se falado, sim, sobre esse conceito aí do Xi. Pelo que foi dito nesse post do Reddit também, apenas personagens que possuem a marca tem esse poder. Pelo menos, aparentemente, de acordo com o post lá. Então, com base nisso, cara, a gente pode levar em consideração que, se for exclusivamente de pessoas que têm a marca possuírem esse tipo de poder aí, a gente pode pensar até mesmo que a Sônia tem. Porque a gente vê ela desferindo o seu ataque clássico lá na nossa querida Milena no final do trailer, abrindo aquele rombo na barriga dela. Assim como pode não ser algo exclusivo daqueles que têm a marca, por conta daquela questão da linhagem sanguínea, da descendência e da predestinação que nós falamos no nosso vídeo anterior. Isso aí que eles comentaram de só as pessoas terem a marca é uma suposição. Não quer dizer que é isso. Mas essa ideia deles terem um Xi que, com treinamento, é desenvolvido e eles despertam algum tipo de poder, eu acho que é uma ideia bacana e pode fazer sentido com essa ideia do Kouliang dentro do filme, dele despertar algum tipo de poder, até mesmo para poder criar uma proteção em volta de si que parece, parece, não estamos dizendo que é 100% isso daí, ser o caso que a gente está vendo aqui. Isso não me parece ser uma espécie de roupa de proteção que eles simplesmente entregaram para o Kouli ali e falaram cara, veste aí, fica de boa que vai te proteger o tempo inteiro, a hora que você quiser. A ideia de Xi, ela está presente dentro da cultura chinesa, na verdade. A gente viu que a Sônia aponta uma localidade no mapa aí, uma província da China, que você inclusive foi procurar um nome no Google porque não está escrito no mapa, qual que é a província. Então a gente sabe que isso acontece na China, então faz sentido a ideia de Xi, porque está dentro da cultura chinesa, é um conceito que é altamente explorado em arte marcial. Em japonês, o termo Xi, ele é chamado Ki, então você tem a ideia que tem a ver com a natureza das artes marciais. A partir daí, a gente tem vários mitos dentro de arte marcial, falando que vários mestres do passado e tudo mais utilizaram esse Xi para conseguir feitos até mesmo sobre-humanos. Eu acho que é uma ideia legal, é uma ideia que cabe, se a gente for traçar o paralelo, tudo aquilo que a gente vê, Dragon Ball, Street Fighter, tudo envolve esse conceito de Xi, Ki, seja lá qual, não sei o que for. Então, esse conceito do Xi, que o cara nessa postagem do Red trouxe pra gente aí, faz todo sentido, e ele ainda menciona, cara, um personagem que é uma lenda urbana dentro do Mortal Kombat aí, que é o nosso querido Chrome. Eu não sei se muitos de vocês já ouviram falar dele aí, ele, na verdade, galera, deixa eu até trocar a nossa tela pra vocês verem aqui, é um action figure que eles foram criar ali do Smoke, e eles foram fazer a pintura, e acabou que o negócio saiu errado, e meio que os fãs brincaram com essa ideia. O Ed Boon tomou conhecimento disso, dessa brincadeira e tal, e eles começaram a chamar ele de um ninja cromado, e acabou que adotaram o nome de Chrome pra esse personagem, só que ele nunca apareceu na franquia, né, Alain? Exatamente, né, o Ed Boon, ele soltou no Twitter, né, esse action figure do Smoke, chamado Smoke Chromium Edition, e aí a galera começou a chamar ele de Chrome, e inventou um lore pra ele, onde ele é um ninja que é tipo o T-1000 do Extremador do Futuro 2, né, ele poderia mudar o formato, né, dos braços e tal, da mesma forma que o T-1000 faz lá, como se ele fosse metal líquido, então a ideia é que o Cole poderia ser uma referência desse Chrome dentro do filme, já que o Chrome, ele é uma linda urbana, ele é um personagem criado pelos fãs, os fãs queriam muito ver o Chrome dentro do jogo, a ideia é que eles se apropriaram dessa ideia e trouxeram o Cole como Chrome dentro do jogo ali, como uma espécie de fanservice, né? A única coisa que fica estranha nisso é a questão da cor, né, Caio? Porque o Chrome, ele é todo prateado aí, e o Cole não tem muito de prata, né? É, exatamente, cara, o Cole, como a gente pode ver aqui, ó, é uma armadura dourada, entendeu? Não tem nada de prateado, não tem nada de branco, qualquer coisa do tipo. Mas assim, eles comentam nesse post do Reddit, fazendo essa referência ao Chrome, mas não quer dizer que o Cole seja o Chrome, é só fazendo uma referência mesmo a esses poderes que o personagem tem de formar coisas no seu corpo ali pra se proteger, ou até transformar mesmo essa magia que ele tem, de metal, aço e tudo mais, em armas pra poder enfrentar seus inimigos. Só que aí, cara, tem um outro personagem aqui que a gente chegou a comentar com vocês, não tem muito tempo entre os nossos vídeos, uma pequena teoria a respeito dele, que é o nosso querido Tremor, que esse sim apareceu nos jogos do Mortal Kombat. Primeiramente, ele surgiu ali na Special Forces, aquele jogo do Jax, que é ruim pra caramba, todo mundo conhece, mas ele apareceu ali. Só que aí, ele teve mais destaque no Mortal Kombat X, e diga-se de passagem, ele foi um personagem muito legal que eles adicionaram ali. Ele, pra vocês terem ideia, essa é a aparência dele no Special Forces, entendeu? Obviamente, isso aqui foi feito por um fã, baseado no design dele lá nesse jogo, entendeu? Pra poder ficar melhor visualmente pra nós. E vocês lembram daquela conversa lá, que mostraram da CC Stringer, falando que o Cole, ele seria um cara com uma cor parecida com a do Scorpion, mas não seria um Scorpion? É um amarelo parecido? Então, aqui nós temos o Chrome Ninja. E aí, a sua versão do Mortal Kombat X é essa daqui, que eles deram uma modificada bruta no design dele, né? Tiraram essa roupa de ninja clássico ali do Mortal Kombat 3, que a gente tá acostumado, e deram essa aparência mais bruta dele aqui, um pouco mais modificada pelos seus próprios poderes. E aí, cara, nessa imagem aqui, tem uma coisa que chama bastante atenção. Vejam só no peito e nos braços dele aqui, ó, o que tá se formando. É uma espécie de carapaça mesmo que ele cria dentro do gameplay, pra poder se proteger. Ele tanca golpe quando ele tá utilizando isso daqui, né, Lannis? É, e essa imagem específica, da segunda variação do Tremor, aonde ele forma uma espécie de placa de metal por cima do corpo, né? A gente vê que isso daí é como se fosse ouro. Então, isso junta com a ideia de que Cole poderia realmente ser uma versão do Tremor, porque a cor, pelo menos, lembra, né? Se a gente for pegar aí o braço do Tremor e tal, que dá pra ver melhor a questão da cor, lembra mais as cores da armadura do Cole, né? É um tom de latão ali, então, aquele dourado um pouco mais fosco, né? Pois é, mano. Então, assim, são diversas teorias, cara, em cima de quem pode ser o Cole Young, qual tipo de poder ele tem. Só que, assim, a ideia que a gente quer passar nesse vídeo é com relação a esse desenvolvimento de poder de cada personagem aí, principalmente, entendeu? E isso levar pro ponto onde o Cole, ele vai ter o seu próprio poder desenvolvido dentro desse filme. E esse negócio que a gente vê nele aqui, essa espécie de armadura, carapaça, como muitos têm chamado aí na internet, né? Tem diversos nomes pra isso. Teve gente até falando que ele poderia ser o Taven, um descendente do Taven e tal, mas pra nós isso não faz muito sentido, porque o Taven, ele não pode entrar nesse momento na história, entendeu? O que nos resta mesmo é imaginar que isso daqui é um poder que o Cole tem, onde ele cria isso pra poder se proteger. A forma como isso tá no corpo dele, e não estar de uma maneira muito uniforme, é um negócio mais rústico, como a gente comentou lá no início, não me parece ser uma coisa que o Raiden foi lá, tipo, cara, toma aí e veste pra poder se proteger. É uma coisa que ele parece ter criado pra si próprio, pra poder se proteger. Muitos até podem se perguntar, mas por que ele não colocou no rosto ou no corpo inteiro? Pode ser que ele esteja desenvolvendo esse poder ainda. Mesmo porque, se a gente for olhar nessa cena, a gente vê o Cole usando armas, aparentemente ali tonfa e tal, que me lembra muito esse papel do Strider, diga-se de passagem. Aí dá pra ver melhor a questão da roupa que ele tá vestindo, a parte do braço ali, mas essa espécie de tonfa, ela parece ter a mesma cor do restante da roupa. Então, se ele for um cara que realmente desenvolve essa armadura e tal, utilizando o Chi, ele pode usar esse poder também pra gerar essa arma, por exemplo. E realmente, mano, essa arma que ele tá na mão aqui, se vocês prestarem bem atenção, a coloração, ela realmente lembra um pouco dessa armadura ou carapaça que ele tá utilizando, entendeu? Ele pode facilmente ter formado isso daqui com esse tipo de poder que ele tá utilizando também, se for isso mesmo, tá? A gente não tá afirmando nada 100% aqui, porque pode chegar lá e eles darem esse treco pra ele vestir. Mas a gente acredita que não vai ser por aí, entendeu? Por conta do estilo da roupa que ele tá utilizando aqui. Da mesma forma, a gente pode ver aqui nos bracinhos da Sony, se a gente vir no antebraço da Sony aqui no braço esquerdo dela, é possível ver a energia formada no antebraço dela aqui, entendeu? E não tem nenhum tipo de aparato auxiliando pra ela poder mandar esse poder. Então, realmente, esse negócio do Xi, que a gente tá comentando, que a gente viu lá nesse post do Reddit, né, que mandaram pra gente, faz todo sentido. A mesma coisa com o Cold, ele desenvolver poderes e até mesmo criar armas, porque isso aqui é uma tonfa com lâminas, isso daqui. E outra coisa que eu penso, né, se eles criassem uma parada pra poder proteger o personagem mesmo, mano, eles teriam feito pro resto do corpo, não só pra essa parte de cima, mano. E eu ia comentar, inclusive, isso aqui, a calça dele ali é uma roupa normal, então ele tá com uma calça normal ali e tal, e talvez a roupa dele seja essa. Inclusive, Alanios, nessa cena aqui, ó, a gente pode ver o Cole com a mesma calça, a mesma faixinha, e por baixo daquela armor carapaça dourada, ele pode tá com essa blusinha aqui. A gente tá trazendo isso daqui, essas ideias pra vocês, porque a gente achou bastante interessante. Esse post do Reddit que mandaram pra gente aí, falando do Xi e do Cole, poder desenvolver os seus poderes pra poder formar essa espécie de armadura ou carapaça que ele tá utilizando. Ainda preferimos que ele seja um Kuali Yang da vida, entendeu? E só um adendozinho rapidinho, que a gente não comentou quando a gente falou do Tremor, ele era um Lin Kuei, ele fazia parte do clã aí do Sub-Zero, do Smoke e tudo mais, ele chegou a sair sem motivo aparente, pelo menos eles não explicam, e ele se juntou ao Dragão Negro do Keno aí. Pensando nisso, cara, é um pouco bizarro eles adaptarem a lore do Tremor pra dentro do filme, porque ele é um vilão, cara, querendo ou não. E o Cole, ele não vai ser um vilão da parada, ele é um dos protagonistas do negócio, então eles não vão colocar ele como um cara ruim no final das contas, entende? Então pode ser que eles adaptem os poderes do Tremor pro Kuali Yang ali, entende? Poder fazer realmente uma referência. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo mais essas ideias do filme de Mortal Kombat pra vocês, mais especificamente do nosso querido Kuali Yang, sobre esse desenvolvimento de poderes, sobre a questão do Xi, que a gente viu nesse post do Reddit aí, com base num roteiro vazado que o cara comenta, até impossíveis exibições fechadas também que assistiram. Deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam disso, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a edificação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se você dá uma olhada, vou para a esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Fumos! E aí